E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o iPhone XS. iPhone XS de 2018. Será que vale a pena investir a sua grana nesse smartphone que foi lançado lá em 2018, há quase quatro anos atrás? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Então pessoal, o iPhone XS era um dos smartphones tops de linha de 2018 lançados pela Apple. Pra quem não tá aí, pra quem tá com a memória fraca, a Apple lançou em 2018 o iPhone XR, o iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. A diferença entre o iPhone XS, que é esse aqui e o XS Max, era basicamente o tamanho, né? O display e também ali a bateria, obviamente. Depois que a Apple começou a fazer mudanças ali a partir do iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Mas enfim, a diferença básica era essa. E a Apple descontinuou esse smartphone no ano seguinte, mantendo apenas o iPhone XR. E descontinuou agora, esse ano. Você ainda acha iPhone XR novo, mas iPhone XS, XS, você não acha novo agora em 2022. Mas se você quiser comprar iPhones aí com a qualidade bacana, vocês podem procurar a Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, loja 100% da minha confiança. Eles enviam pra todo o Brasil. Trabalho com eles há mais de dois anos, vocês podem confiar também. Belezera, galera? Então assim, galera, vamos começar aqui primeiramente pelo que... Começar pelo começo, né? Como se diz, pelo design. O iPhone XS ou XS, basicamente é um iPhone X, tá pessoal? Ele é exatamente igual ao iPhone X. Ele tem o mesmo tamanho, ele tem as mesmas dimensões e o mesmo design, certo? O display do mesmo tamanho, tá? É praticamente a mesma coisa com cores diferentes. A única diferença que nós temos aqui são as cores. Mas o display deles é exatamente igual e tem exatamente o mesmo tamanho. Mas André, o que que mudou no iPhone XS em comparação com o X? Mudaram algumas coisas. Mudaram primeiramente a proteção contra água e poeira, né? Agora do corpo dele que é IP68, então ele tem uma proteção melhor, até 1,5m de profundidade. Mas lembra que se você não comprar um iPhone novo, não dá pra confiar muito nisso daí não, tá? Não vai ficar jogando o seu iPhone semi novo na água porque você não sabe qual é a procedência dele, beleza? Outra mudança que nós tivemos foi o hardware, né? Que agora é um hardware mais top, tá? E também a possibilidade dele ter um E-SIM, né? Que é aquele chip virtual que o iPhone X naquela época não tinha. Então o design dele basicamente é aquele design com aço inox, bem do bonitinho, né? Muito bonito por sinal, certo? Temos aqui todos os botões padrão da Apple, né? Tudo ali e tal. Temos o seu fundo aqui. Esse aqui inclusive é dourado, que é uma das cores que a galera mais gosta. Eu particularmente prefiro branco, né? Mas a galera gosta muito dessa cor aqui. Temos na parte de baixo aqui o seu alto-falante, entrada Lightning e microfone. E o alto-falante aqui embaixo combina com o alto-falante que tem aqui em cima, né? Pra você ver a sua série, ver o seu vídeo no YouTube, jogar um game ou qualquer coisa nesse estilo aqui com ele voltado diretamente pra você. É muito bacana pra quem curte multimídia. E o que é muito bacana também é a dimensão, o tamanho desse iPhone. É um aparelho pequeno, é um aparelho que encaixa melhor nas mãos, tá? Ele tem uma pegada mais bacana, digamos assim, uma pegada mais interessante, tá? Por quê? Porque o display dele é um display de 5.8 polegadas, displayzinho de 5.8 polegadas que ficou presente até o iPhone 11 Pro, que é esse aqui, ó. O iPhone 11 Pro acabou trazendo o mesmo display, tá? Mesmo tamanho de display, mesma qualidade de display também. Display aí OLED, né? AMOLED, não lembro o nome. Enfim, OLED, AMOLED. Tecnologia LED, mas enfim, esse display aqui é muito bacana. Tem 60 Hz, como a gente já sabe, não são 90, mas enfim. É um display muito bom e dá essa pegada boa, né? Que fica firme na mão. André, meu Deus, e as câmeras do iPhone, como é que elas são? Elas são boas. As câmeras do iPhone XS são tão boas quanto as câmeras de um iPhone 11, pessoal. A diferença, ela não é tão grande. A diferença, ela não é tão gritante assim, tá? O que nós temos de diferença aqui, que, bom, vale a pena ser mencionado, é que ele não tem modo noturno na câmera traseira, tá? Não tem modo noturno nem nas câmeras traseiras, nem na câmera frontal. E também o fato dele não ter lente wide. Ele tem apenas a lente padrão e a lente de duas vezes de zoom. Outra diferença entre ele e o iPhone 11, por exemplo, é que ele não grava em 4K na câmera frontal, tá? Ele grava apenas em Full HD 60 FPS, enquanto o iPhone 11 e posteriores gravam aí em 60 FPS. Vou colocar pra vocês aí os resultados, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Primeiramente, fotos minhas tiradas aí em um ambiente. Tava nublado, viu, pessoal? Quando eu tirei essas fotos que vocês estão vendo aí, fotos minhas primeiramente, né? Eu ali em pézinho, dei buenas, tranquilo. Depois tirei umas fotinhas ali perto do parquinho de diversão, também em pé, né? Foto padrão, foto de zoom e foto com o efeito retrato. Realmente, ele tá mandando bem ainda nas câmeras. As câmeras dele ainda são muito boas. Depois eu fui e tirei fotos com a câmera frontal, né? Dele aí, tirei várias fotos com a câmera frontal, que tem aqui os seus 7 megapixels. Diferença aqui, as câmeras traseiras têm 12. Mas mesmo assim, ele entrega um resultado muito bacana na sua câmera frontal, tá? Mesmo assim, ele entrega um resultado bacana. Daí peguei e saí tirando foto das coisas, né? Tirei foto de flores, tirei foto do parquinho, tá? Várias fotos de flores aí vocês estão vendo, né? Fotos do parquinho e tudo mais, pra vocês entenderem qual que é a qualidade dele durante o dia. E sim, a qualidade dele durante o dia é muito boa. É tão boa quanto qualquer smartphone top de linha. Óbvio que ele não vai ser igual a um iPhone 12 Pro Max, por exemplo, ou superior, mas se você tirar uma foto com ele e jogar na sua rede social, dificilmente alguém vai saber falar qual é qual. E também ele manda muito bem no resultado com pouca iluminação, tá? Vocês estão vendo aí os resultados. É um resultado bem natural, tá? Um resultado que me agradou bastante, inclusive. Gostei aí do resultado. A câmera de zoom, como vocês veem, é mais escura, tá? E na câmera frontal também tá mandando bem aí nas câmeras noturnas. Então o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, pessoal. Esse é um aparelho que sim, ainda manda muito bem nas câmeras. E o que é interessante é que ele manda muito bem também no Instagram. Então você que é produtor de conteúdo e quer um aparelho pra produzir pro Instagram, cara, vai te satisfazer perfeitamente. Você é essa pessoa? Fala aqui nos comentários se você usa o seu aparelho pra fazer stories, se você tem uma lojinha, né? Tem muita gente que tem lojinha. Fala aqui no campo dos comentários qual é o seu uso. Ou se você só compra mesmo, porque você quer mesmo esse iPhone e boas. Enfim, deixa aqui nos comentários pra gente saber qual é a opinião de vocês, beleza? E agora falando do hardware desse smartphone, nós temos pra ele um hardware bem competente, tá, pessoal? Um hardware super competente. Ele traz aqui um processador da própria Apple, que é o A12 Bionic, o chip A12 Bionic da própria Apple, com 4 GB de memória RAM. Ele tem ESIM, ou seja, dá pra você utilizar dois chips, né? Um chip normal e um chip virtual, certo? Aqui nesse smartphone, isso é muito bacana, dá um adianto legal pra quem usa duas linhas, né? Ele tem também esse processador, que é um processador muito potente, cara. Ele vai rodar absolutamente tudo que você quiser e absolutamente tudo que você imaginar. Ai, minha rede social roda. Roda, roda sua rede social. Ai, não sei o que roda. Roda tudo. Roda qualquer jogo. Não sei qual jogo que você joga. Inclusive, pessoal, você quer que seu comentário aparece aqui no vídeo, igual esse comentário que tá aparecendo aqui agora? Deixa um comentário bacana aqui embaixo, que o Dudu tá selecionando os comentários e você pode aparecer no próximo vídeo aqui do canal André Felipe. Pra mostrar qual que é o desempenho dele, eu vou rodar aqui um Asphalt 9 como de costume. Pera aí. Vamos lá iniciar nossa partida de Asphalt 9. E aqui, pessoal, o principal diferencial desse smartphone são os 4GB de memória RAM. Eu fiz recentemente um vídeo do iPhone 8 Plus, também é um aparelho que tem um desempenho bacana, mas que tem só 3GB, cara. Aqui, 1GB mais de memória RAM faz muita diferença, porque tem uma otimização muito grande dos processadores da Apple, tá? Eles são muito otimizados e os games são programados, são feitos especificamente pra rodar nesses processadores. Então, por isso que eles acabam entregando um desempenho tão bom por tanto tempo. Então, tudo que você quiser jogar, tudo que você imaginar, o iPhone XS, o iPhone XS, vai rodar no ano de 2022. Com certeza, meu povo. Vamos pra vocês verem o desempenho dele, cara. Olha que bacana o desempenho desse smartphone. Realmente, o bichão tá mandando muito bem, cara. Muito bem mesmo. Ai, eu quero rodar não sei o que. Roda. Ai, eu quero rodar não sei o que. Roda tudo, cara. Roda tudo. Não tem nada que o iPhone XS não vai rodar tranquilamente. Ah, André, mas vai rodar tranquilamente por quanto tempo? Por pelo menos mais 2 ou 3 anos. Pelo menos mais 2 ou 3 anos rodando aqui programas de boas, tá? Ó, o cara tá chegando, gente. O cara tá chegando. Vou chegar dando um cavalo de pau. Tá pensando o quê, doido? Tudo que vocês quiserem, tá? Vai rodar. Aqui deu uma aquecidinha, leve aquecida. Meio que normal na maioria dos smartphones. Mas ele vai ficar suave. Ele vai rodar bem por uns bons anos, pessoal. Por pelo menos aí mais 2 anos rodando tranquilo, suave. Seus jogos, suas redes sociais. Enfim, ó, aparelho pra você usar que não vai travar com facilidade. Belezeira, pessoal. Pode usar de boas. E o que também é de boas aqui pra ele é o sistema operacional. Nós temos aqui pra ele o iOS 15.2, que é simplesmente o iOS mais atual. Que tá presente aqui no meu iPhone 13 Pro Max. Meu iPhone 13 Pro Max tá com esse iOS. E esse bichinho aqui também tá, meu povo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter um aparelho que vai ter um desempenho bom por muitos anos, né? Você vai ter ele atualizado por muitos anos também, cara. Muitos anos aí com a usabilidade tranquila, tá? André vai atualizar por quantos anos? Ó, ele vai atualizar ainda por pelo menos mais 3 anos. Ele ainda tem mais 3 atualizações, tá? Então ele vai pro 16, 17 e 18. Na minha opinião, ele deve parar no iOS 18. Mas é possível a Apple dar uma de louca aí e atualizar ele mais, tá? Mas em termos de sistema operacional, vai ficar atualizado sim por muito tempo ainda. André, e a bateria do iPhone XS, ela é boa! Pessoal, a bateria do iPhone XS, ela é uma bateria que dá pra você utilizar um dia se você for um usuário mais leve. Se você for um usuário mais pesado como eu, você vai descarregar ele por volta ali das 5 horas da tarde, talvez até um pouco antes, tá? A bateria dele não é das melhores. Bateria mesmo boa, quem tem o iPhone XR ou iPhone XR, tá? Ele tem uma bateria mais interessante, que é mais fácil de você chegar no final do dia. Com essa aqui, você não vai passar aperto, né? Não é aquela bateria ridícula, horrível, mas também não é aquele aparelho pra você, nossa, meu Deus, fazer um milhão de coisas e ele não descarregar. Não, ele vai descarregar no final do dia aí, se você for um usuário leve. Vai descarregar por volta da tarde ali, se você for um usuário mais ou menos pesado. Se você jogar por volta da 1 da tarde, você já tá descarregando ele, tá? Ele conta com carregamento por indução e conta com carregamento rápido via indução, beleza? Então assim, pessoal, os pontos aqui do iPhone XS basicamente são o design, né? Ele tem esse design bonito, igual ao iPhone X, porém com acabamento bem pequenininho, né? Assim, igual ao iPhone X no acabamento pequenininho. Tem um display muito bom, display OLED, tá? Tem proteção contra água, as câmeras dele ainda mandam muito bem. O desempenho dele nem se fala, roda praticamente tudo com o seu A11, A12 Bionic, na verdade, né? Com 4GB de memória RAM. E tem uma bateria que dá ali pra um dia, se você for um usuário leve, se você for um usuário pesado, nem tanto. Quer comprar o seu? Entre em contato aqui com a Hello iPhone. E vamos bater os 200 mil inscritos aqui no canal André Felipe. Desce aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve, clica nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui, ó. Tá vendo esses dois vídeos que vão aparecer? Tá vendo não, né? Vai aparecer aqui. Clique em um deles. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho